Louvado seja! Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é quinta Eucarística. É Jesus sacramentado. E hoje, dia de começarmos a primeira quinta-feira, no Cerco de Jericó, Sacristão. Filhos queridos, quero saudar a todos. No trigésimo sexto dia, cinquenta dias de rosas para Maria. Porque pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar. Eu repito, pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar. E hoje, primeiro dia da novena de São José, pelos desempregados. Desempregados. Filhos amados, saúdo a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar. A M1060, de onde tudo começa, a M1430. Evangelizar FM, 99.5. O Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9. Rádio Clube FM, 101.5, só toca sucesso. E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Dia de São Zacarias e Santa Isabel. Você que me acompanha pela TV Evangelizar, Sinal Digital em todo o país e em várias cidades. Canal aberto pelas plataformas, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. O mundo inteiro. Vamos juntos, quinta eucarística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, eu vos amo, eu vos adoro, eu vos louvo. Jesus, Eucarístico, eu vos amo, eu vos adoro, eu vos louvo. E Jesus, eu me debruço sobre a Tua Palavra, porque foi o Pai que nos disse. Este é o meu Filho amado, escutaio. E nós o escutamos, Senhor. Os fariseus, os mestres da lei, criticavam Jesus. Sim, Senhor. Eras criticado porque estabas junto a publicanos e pecadores. Jesus disse, um homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E Jesus contou-as para a parábola. Se um de vós tem cem ovelhas, perde uma. Não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. O Senhor vai atrás das ovelhas perdidas. E quando eu e você nos perdemos, lembre-se, Ele nos ama. Ninguém nos ama como Ele. É o amor de Deus. E quando encontra, a ovelha perdida coloca no ombro, com alegria. Quando chega em casa, reúne os amigos, vizinhos e diz, Alegrai-vos por esta ovelha perdida. Senhor, eu te peço a graça. A graça de ser tomado em teus braços, Senhor. E que minhas feridas sejam curadas. Eu te peço, Senhor Jesus. Enfaixai minhas feridas. É o teu santo evangelho e leve-me para casa. Para a casa do Pai. Filho, tem alguém que está ferido? Alguém na tua família? Um filho, uma nora, um pai, uma mãe. Não importa que ferida é. Senhor, as enfaje. As cure. Senhor Jesus, bom pastor, cuide das ovelhas. Cuide das tuas ovelhas que estão contaminadas com convite. Cuide das tuas ovelhas desempregadas. Hoje nós começamos a pedir. Cuide das suas ovelhas que estão encurraladas. A alegria de Deus é grande quando uma ovelha volta para casa. Tome nos teus ombros. Diga isso, filho. Você está numa fila esperando ajuda emergencial? Você está esperando um telefonema? De uma entrevista para emprego? Você está com medo? Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Você fala, Senhor, tome-me nos teus ombros. Enfaixe as minhas feridas. E estas pessoas, alcoolistas, Estas pessoas Que estão nas drogas Com depressão São feridas profundas, Senhor São feridas profundas Peço, Senhor Por misericórdia, por amor, por compaixão Manifeste esse poder, Senhor Manifeste esta graça Sinta a presença de Deus Enfaixando suas feridas Sinta a presença de Deus Desse Jesus que é bom pastor Te tomando nos ombros Sim, Senhor Jesus Jesus eucarístico Eu creio Jesus eucarístico Eu vos amo Eu vos louvo Eu vos adoro Jesus, bom pastor Cuida do seu rebanho, Senhor Traz a ovelha perdida Para a casa de Deus Traz esta pessoa Vá atrás, Senhor Não desista Tenha misericórdia Reza, meu filho Pega teu terço Pega na mão Pelo santo rosário Tudo podemos alcançar Pelas santas chagas De Jesus Tudo podemos ter A misericórdia de Deus Filhos queridos Nós só começamos É quinta eucarística É início do cerco de Jericó Quais as muralhas? Hoje Você pede para que o Senhor derrube? Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Mais uma vez Quero lembrar Hoje iniciamos A novena de São José Pelos desempregados E veja Que também hoje Começamos E eu convido vocês Dezenove horas A acompanhar Pelo Youtube Padre Manzotti Acompanhe Quinta eucarística Primeiro dia Do cerco de Jericó Serão sete Quintas eucarísticas Quais as muralhas Que hoje Você se propõe Que sejam derrubadas A muralha As muralhas Inclusive logo de manhã Eu coloquei no Instagram E eu gostaria que você ajudasse ali Deixa eu abrir aqui Quais as muralhas Que você gostaria Sentir Em meu coração Que muitas muralhas Ainda precisam ser derrubadas Você vai acompanhar Pelo livro As batalhas As muralhas vão cair Página 166 As dezenove horas Pelo Youtube Convido você A colocar a sua intenção Quais são as muralhas E ainda tem ali Para preencher Quais as muralhas Para você escrever No próprio livro Sempre no livro Tem Uma Entre Terminando um capítulo Agora escreva Um dos blocos Da muralha Mais um obstáculo Que você deseja derrubar Em sua vida Escreva Para que depois Possa agradecer E dizer As muralhas Caíram Hoje Às dezenove horas Espero você Se programe Antecipe Vai lá Se inscreva Se inscreva No Youtube E vamos juntos Rezar Vamos juntos Rezar E vamos juntos Na força de Jesus Presente na Eucaristia Derrubar as muralhas Da sua vida Da minha vida Da nossa vida Escute esse testemunho Pois não Meu testemunho Há 20 dias atrás O Senhor dizia Do poder benefício De uma boa confissão Padre Tocou muito Meu coração Pois as portas De um emprego Não se abria Para mim Fazia novenas De joelhos Junto com o Senhor Rezava os terços Todos os dias Mas foi aí Que fui na paróquia Confessei Senti a libertação Chorei muito Senti paz E leveza E hoje No último dia Da novena Das almas benditas O Senhor falou Você que já alcançou A graça Quero ouvir o testemunho E aqui estou contando A minha graça Onde fiz uma entrevista Almas benditas Hoje recebi a notícia No meio de tantos Eu fui aprovada A vaga é minha Padre Muito obrigada Padre Agradeço a Nossa Senhora Aparecida As almas benditas Ao Senhor Que se deixa Ser usado por Deus Para nos mostrar E ensinar O caminho de Deus O meu muito obrigado Louvada seja Deus Toca o sino Sacristão Toca para essa filha De Deus Está aí A grande importância Da confissão Mesmo nessa pandemia E eu dizia Quem recebeu Uma graça Pelas almas benditas Terminamos ontem Testemunho Gente olha É fácil Você não fala É uma secretária eletrônica É 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Você vai direto No dígito 2 E deixa gravado Como ela fez ontem Proclame as maravilhas Do Senhor Cristiane Que a paz Do Senhor Esteja com você Bom dia Padre Bom dia Deus abençoe Cristiane Você fala De onde? De Novo Triunfo Qual estado? Bahia Bahia Meu grande abraço A Cristiane A Novo Triunfo Bahia Como que você me acompanha Pela TV Evangelizar Opa Sinal Parabólica digital Você pode Na sua cidade Aberto ou não Se você tem uma parabólica Parabólica digital Chega aí Diga lá Cristiane Eu gostaria de pedir oração Pelo meu marido Pela libertação Do alcoolismo dele Tá certo E pelo meu filho também Pela libertação das drogas Como é que é o nome do marido? José Sandro Só um minutinho José Sandro E do marido Do filho? Alessandro Oh filha Dois né? Dois É Uma cruz pra cada ombro É Verdade padre É um sofrimento bravo Como é que é o nome do filho mesmo? Eu fui falar e perdi Alessandro Alessandro Olha filha Eu coloquei aqui Fiz uma rosa Mas hoje Claro que vai Eu vou colocar aqui Nesse jardim de Nossa Senhora E Maria vai interceder Mas Hoje nós começamos O cerco de Jericó Em plena adoração Se você puder Você Procure no Youtube E faça esse cerco de Jericó Hoje Pra tirar Oi Eu acompanho toda quinta-feira Pelo Youtube Então vai ser hoje E eu vou colocar teu nome Você vai escutar Eu colocando a Cristiane Equipe Ajuda aí Ajuda a igreja Meu filho A Cristiane Lutando pela libertação Do alcoolismo Do marido José Sandro Do filho Alessandro Das drogas E você vai proclamar a vitória Viu filha Só que Não esmureça Não esmureça na fé A tua hora vai chegar Amém padre Eu escutei Um balbuciar De uma criança Você tem uma criança pequena? É São meus meninos E minha sobrinha Tá bom Então que Deus abençoe Essas crianças Que não sigam O exemplo do pai Que um filho já seguiu Só que um foi pro alcoolismo Outro pras drogas Ontem eu falava Dos bons exemplos E exatamente isso Tá bom Cristiane? Tá bom Obrigada Que Deus abençoe Cristiane De novo Triunfo Bahia Acompanha pela parabólica Digital Sacristão Lá A equipe Tá me dizendo Que tem o regional FM 100.9 De Cícero Dantas Minha saudação Ao padre Pedro Rivaldo E o bispo É Dom Guido Zendron Da diocese De Paulo Afonso Eu vou direto Cássia Hoje é o dia de colher As muralhas Vão cair Vai lá Diga Cássia Bom dia Bom dia Padre Que alegria De onde você fala Minha querida Eu falo de Ribeirão Preto São Paulo Seja bem vindo Eu tô nervosa Não se preocupe Cássia Ribeirão Preto Hoje é meu aniversário Se acredita Oh meu Deus Parabéns Cássia Obrigada Que Deus a cubra Com muitas bênçãos Muitas graças Amém Já tá me cobrindo Só de eu falar com o senhor Tá bom Como é que você me acompanha aí? Pelo aplicativo E pelo Youtube Tá certo Então seja muito bem vinda Pois não Cássia Obrigada Padre Eu quero dar um testemunho Tá Que é assim Pra muitas mães Muitas mulheres Né Que buscam A graça de ser mãe Tá Eu Até no dia 11 de novembro Do ano passado Eu deixei na plataforma Uma mensagem Sobre o livro de Tobias Que eu tava pegando poste Eu tava grávida De 10 semanas Tá Já era a minha quarta gestação E pra honra e glória Do senhor Jesus Hoje minha filha Vai fazer 6 meses Oh Que benção filha A minha Ana Beatriz Teu aniversário 6 meses Da sua filha Ana Beatriz Isso Sábado ela faz 6 meses Amém E O nome Ana É Pela O que o senhor falou No livro de Tobias Que Ana significava Cheia da graça de Deus Isso Perfeito Isso Então Eu escolhi esse nome Né Também pela mãe de Samuel Toda história bíblica Sabe Eu faço parte da igreja Eu sou Eu faço parte da liturgia Já fui catequista Mas vou voltar a ser de novo Se Deus quiser Tá certo Então a gente procura Né Sempre dentro da Bíblia Os significados né Pra Pra vida da gente É verdade Eu também vivo Vivo assim como você Procurando significado Pra vida Cássia Mais uma vez Parabéns Graça recebida É graça testemunhada Toca o sino Sacristão Deus abençoe Meu abraço Cássia Ribeirão Preto São Paulo Acompanha pelo aplicativo Pelo Youtube Dom Silvio Arcebispo Da Diocese De Ribeirão Preto Gente Qual a muralha Que hoje Você começa a pedir Para que Jesus Eucarístico Derrube Vai escrevendo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Povo amado De Deus Eu acredito Muito na força Da oração Muito Não por acaso Nós estamos fazendo Pelo Santo Rosário Tudo podemos alcançar Não por acaso Eu falo que nós estamos Num estado permanente De cerco de Jericó São muitas muralhas E eu te pergunto Com muita sinceridade Com muito carinho Você tem uma muralha Que você quer derrubar E eu proponho Em Cristo hoje Você avisar um amigo Uma amiga É o desemprego Não, nós vamos refletir depois Agora vamos para a leitura orante É que meu coração Está muito forte Essa Essa graça Que Deus nos dá Vamos lá Escute o que as pessoas Têm dito Sobre a leitura orante Vai pegando a tua Bíblia Primeiro Coríntios Capítulo 3 Hoje A partir do versículo 15 Escute Meu nome é Neylinha Eu sou de Olinda Sou uma associada Sou mensageira Das Santas Sagas E acompanho toda a leitura orante O que me edifica muito É minha fé Acompanhei o livro de Tobias Que me ajudou na minha vida conjugal E acompanhei todo o estudo dos livros pentateucos Toda a saga de Moisés Oh Deus Quanto é importante Ficarmos firmes Na palavra de Deus Independente Das situações Ou dificuldades As quais enfrentamos E agora No livro de Coríntios É Quanto identificação Ao ver Paulo dizer Que se apresentou ao serviço No estado de fraqueza E de temor Isso E nós Quantas vezes Buscamos justificar O nosso não Ao chamado de Deus Em nossa vida Aos serviços Nos quais ele nos chama O Senhor é uma bênção Para nós Em minha vida Sempre esteve presente Nos momentos Que eu mais preciso Amém Obrigada e louva a Deus Pela sua vida Padre Reginaldo Meu grande abraço Melinha Povo querido Pernambucano Lá de Olinda Onde nós temos A TV Evangelizar Olinda e Recife Onde tem a rádio Recife FM Meu abraço Marcelo Pitanga Dom Fernando Saborido Esse povo queridíssimo De lá Filhos queridos É isso A palavra de Deus Que vai nos norteando A palavra de Deus Que vai nos inspirando Você escutou hoje Escolheu o nome Da filha Ana A partir de Tobias Vamos lá Filho querido Olinda e Recife Canal 47 Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada A palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Primeiro Coríntios Capítulo 3 Versículo 15 Você fez aquilo que eu sugeri Pobres mortais Pobres mortais Poveretos O espírito que está nele É que conhece Tudo a respeito dele Ei Vou repetir essa frase Você se conhece Você se conhece É me conheço um pouco Mas escuta aqui Sabe quem te conhece melhor Quanto ao ser humano Somente o espírito que está nele É que conhece tudo a respeito dele Então veja Às vezes o que somos hoje Não é o melhor de nós Ah não é mesmo Porque o espírito está em nós E sabe Então por que não pedir Espírito Santo Me mostre Aquilo que está escondido A minha consciência Me mostre Aquilo que está escondido Da minha vida E quanto a Deus Somente o seu próprio espírito Conhece tudo a respeito dele Não foi espírito deste mundo Que nós recebemos Mas espírito mandado por Deus Veni creator espíritus Veni espírito santo Portanto Quando falamos Nós usamos palavras ensinadas Pelo espírito de Deus E não palavras Da sabedoria humana Assim Explicamos as verdades espirituais Aos que são espirituais Eu te pergunto Você é uma pessoa espiritual? Padre me explique Eu te pergunto de novo Mais do que uma pessoa espiritualizada Essa palavra espiritualizada Está muito hoje na moda Eu sou uma pessoa espiritualizada Mas significa que acredito em tudo Se fala que tem Se colocar pedra Vai Aqui na cabeça Se botar pirâmide Se colocar Espiritualizada Aberta para as coisas Não meu filho Não estou falando disso Não Isso aí é Isso aí é sincretismo Isso aí é superstição Não é acreditar em tudo Não Tem gente que se mandar fazer Nem vou falar Mas é verdade filho Eu não discordo das crenças Eu só pergunto Você é católico? Você é católico? Então meu filho Não é qualquer coisa Que pode entrar na tua alma Não Nós temos um preceito Nós temos uma fé Você entendeu? Eu sei que vou ser criticado Por falar isso Não importa Não é acreditar em tudo Acredita em tudo Tudo que me falar Tudo que me falar Se me falar Que colocar um sininho Aqui na cabeça Vai me energizar Não meu filho Isso aí Isso aí Uma pessoa que quer dizer Espiritualizada Espiritual em Deus Mas quem não tem o Espírito de Deus Não pode receber os dons Que vêm do Espírito Ah Escutou? Quem Não tem o Espírito de Deus Não pode receber os dons Que vêm do Espírito Quais são os dons? Você sabe Os sete dons Você sabe Os frutos do Espírito E de fato Nem mesmo pode entendê-lo Essas verdades são loucura Para as pessoas Porque o sentido delas Só podem ser entendidas De modo espiritual A pessoa que tem o Espírito O Espírito Santo Pode julgar o valor De todas as coisas Porque ela mesma Não pode ser julgada Por ninguém Como diz a Sagrada Escritura Quem pode conhecer A mente do Senhor? Quem é capaz De lhe dar conselhos? Mas nós pensamos Como Cristo pensa Será? Ou pensamos Como o mundo pensa? Ou com a última teoria Último livro que leu Agnóstico Cético Contra a igreja Contra o Papa Contra os sacramentos Qualquer teoria Entra na tua cabeça E você já sai defendendo? Está faltando o Espírito Santo Eu volto já A palavra de Deus Hoje pegou pesada Mas é assim A palavra de Deus Ela é uma carapuça A cada dia Reflita isso Filhos queridos Eu estou vendo aqui A Denise E a Madalena Dizendo Eu recebi hoje Muito obrigado Ela recebeu O mimo com a gotinha O mimo com o tecido E certamente Filha Você Colaborou com as cinco etapas Da campanha Das Santa e Chagas Muito obrigado Deus seja louvado E gente É com grande alegria Eu recebi Olha Eu recebi isso aqui Um cadastro mirim Mostra É uma música de criança Sacristão E eu vou ler pra você A letrinha da criança Olha que coisa mais linda Escuta Criança Não é não Pré-adolescente Hoje Completo 12 anos É a primeira vez Na quarentena Escuta Está escutando meu filho Que posso vir aqui Na sua igreja Mas sempre acompanho você Pelo Instagram Youtube TV Pelo aplicativo É uma alegria Por que 12 anos É a primeira vez Porque só pode ir na igreja A partir de 12 anos Só pra você entender Estou muito feliz E agora eu posso Agora posso ser Associada Mirim Sempre estou rezando por você Te amo Te Deus abençoe Lavínia Maria Tonin Olha que coisa mais linda Gente Dia 4 Foi ontem Chegou na minha mão Viu filha E ela fez aqui Dados do responsável Fez tudo certinho Nossa associada Mirim Que vai receber A revistinha Do manzotinho É a nossa Nossa investida Nós queremos Uma Uma Crianças Adolescentes Evangelizadas Evangelizadas Está aí Registrado Toca o sino Sacristão Filhos amados Vou atender Clayton Clayton É isso? Desculpa Como é que eu pronuncio? Clayton Alô? Padre Oi Sou Berson Teu nome é Clayton? Clayton 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 Está certo Seja bem-vindo Clayton Clayton Obrigado Padre Imenso prazer Falar com o senhor Prazer todo meu Filho Padre Então Você é da onde? Você é da onde? Da onde? Pera aí meu filho Você fala da onde? Eu falo da cidade de Carlinda Mato Grosso Meu abraço Ao povo Mato Grosso E Carlinda Como é que você me acompanha aí? Ajuda? Eu acompanho pela Bambina 96.9 Muito bem Diga lá filho Então padre Esse ano foi um ano muito turbulento Eu acho que pra todo mundo Sim E assim A minha mãe teve que fazer uma cirurgia Tá E urgência Mas graças a Deus Com eu tudo bem com ela Tá se recuperando ainda 120 dias pra se recuperar Tá Eu e minha esposa pegou a covid Ô Deus Mas conseguiu Conseguiu se recuperar Graças a Deus Graças a Deus Meu filho não Eu tenho um filho de 3 anos Davi Graças a Deus não deu nada com ele Tá Meu irmão também pegou o Cleverson Tá E A gente tinha um plano No começo do ano de ir embora Pra Portugal Até a gente já tinha se programado Pra Em Fátima Se não me engano O senhor vai fazer um Vai ter uma participação lá em Fátima A gente tava até se programando pra ir lá Mas infelizmente com a pandemia Não deu Bloquearam E a Fronteira a gente não conseguiu ir Mas assim Depois de tudo A gente começou a entender O Porquê De ter acontecido isso tudo Porque assim Minha mãe Ela Ficou muito ruim mesmo E assim A gente acabou que Cuidou dela Uns 60 dias Aí a gente teve Eu tinha uma empresa Aqui na cidade Que eu moro Tá E acabei Que a gente teve que Vendir pra gente poder ir pra lá Mas não deu certo Mas graças a Deus As coisas estão se encaixando A gente passou Por todas as provações E E assim Graças a Deus As coisas estão caminhando Pra gente Esperando A fronteira O meu objetivo De ir embora daqui Não Não terminou ainda Porque eu Já tinha até arrumado Trabalho lá em Portugal Pra mim Poder trabalhar lá E infelizmente Não deu certo Mas se Deus quiser Olha que Tudo passar A gente vai pra lá Tá Eu queria pedir oração Pra mim Pra minha esposa Pra minha mãe O nome da sua esposa É Jaqueline Félix Diniz Da sua esposa Da sua mãe Maria Félia Sardinha E sua mãe recuperou Graças a Deus É mesmo Faz uma É Por conta Agora já tá tão boa Que ela tá fazendo arte Mas a gente pega No pé dela Desculpa a minha risada Mas é verdade Que bom né filho Que bom que ela se recuperou E olha Ótimo Eu só queria comentar Que você Que bom que você Viu em tudo isso A mão de Deus Você não foi A fronteira fechou Devido ao Covid Mas aí você teve A oportunidade De estar presente Na enfermidade Da sua mãe E como você diz As coisas vão se ajeitando Filho E é exatamente isso A gente confiar Que Deus está no comando Deus está sempre no comando Eu acolho aqui Fiz uma rosa Vou colocar no jardim De Nossa Senhora Tá bom Sim Aí padre Eu queria pedir também Oração Eu sou associado A minha esposa Minha mãe é associada A minha sogra é associada Eu quero pedir oração Pela minha sogra também É uma pessoa muito devota De Nossa Senhora Muito religiosa O nome dela Luzia Que Deus abençoe Que Deus abençoe Clay Ailton Carlinda Que acompanha pela rádio Bambina FM 96.9 Alta Floresta Dom Canísio Claus Sinop Filhos queridos Eu quero Só registrar Uma das minhas madrinhas Tenho várias Mas faleceu Irmã Rita Francisca Tereza De Maria Auxiliadora Uma religiosa carmelita Faleceu na terça-feira Às 6h40 Foi velada No mesmo dia Sepultada E ela foi Foi uma grande Madrinha minha De oração E agradeço A todas as madrinhas E os padrinhos E com certeza Temos uma intercessora No céu Minha comunhão Com as carmelitas Enclausuradas De Fortaleza Filhos queridos Eu volto a perguntar Qual muralha Você quer Suplicar hoje Que Deus derrube Você tem coragem De escrever Uma muralha Não filho Não é assim Eu quero todas As muralhas Dê nome O que é que hoje Está sendo um empecilho Na tua vida O que que hoje Na tua família Está sendo um problemão Por que não perde Senhor Quebra essas muralhas Eu digo Você tem um papel Você tem o diário espiritual Você tem um livro Está ali Não é a toa Não é gastar página A toa Não meu filho Tanto que Quando você vai fazer um livro A editora quer fazer Quanto menos página Melhor Mas eu bati na Bati na tecla Falei não meu filho É o seguinte Falei para a editora Vocês vão colocar Essa página aqui Porque eu gosto De escrever as coisas Você vai escrever ali Qual é a muralha Que você vai derrubar Compulsões Fofoca Desemprego Depressão Começo de Alzheimer Angústia Angústia Claro Você não precisa Nem colocar A pandemia A pandemia Coloco eu Eu estou falando Na tua vida Na vida Da tua família Qual muralha Você pede Que caia Que caia Em nome Em nome Do Senhor Jesus Por isso Eu espero Você às 19 horas E peço Aos grupos De oração Me ajude Gente É uma batalha Você não tem noção É uma batalha Os grupos De oração Se algum Irmão sacerdote Se dignar A me ajudar Na intercessão Religiosas Vai pensando Não é que Deus precisa Disso Eu e você Precisamos Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Hoje é aniversário De Dom Ailton Meneguce Da Diocese De Crateúxera Dom Roque Palocci Da Arquidiocese De Porto Velho Rondônia Rádio Clube FM 91.7 Jacobina Bahia FM 87.9 Quiterianópolis Ceará Rádio Vale Azul FM 104.9 Santa Carmen Mato Grosso Filhos queridos Eu recebi Um testemunho Um testemunho Pedido de oração Que veio Da Clarice De Paraíso do Norte Uma O filho Lucas Que já é Um milagre Mas pede oração Milagre de Deus Mas pede oração Minha saudação Ao meu chará Reginaldo Filha Janaína As intenções Estão aqui E pedidos Suplicando E clamando Queridos filhos E filhas Hoje nós começamos A novena dos Desempregados Hoje nós começamos A primeira quinta Eucarística Do cerco De Jericó Mas agora Vamos juntos Cinquenta dias De Rosas De Rosas Para Maria Porque pelo Santo Rosário Tudo podemos Alcançar E hoje é o Trigésimo Sexto dia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos Que a exemplo Do Teu sim Busquemos uma Maior intimidade Com Deus Dai-nos a graça De que a cada Oração da Ave Maria Do Santo Rosário Possamos estar Mais unidos A Jesus Cristo Pelos mistérios De sua vida Paixão Morte E ressurreição Intercedei por nós Mãe E apresentai Ao Teu Filho Senhor das Santas Chagas Nossas necessidades De trabalho Saúde Segurança E justiça Pede a Ele Mãe Que nos abriguem Suas Santas Chagas E nos livre Da pandemia E de todos Os males Virgem Maria Nutre Nossas almas De esperança E confiança Sob a Tua Proteção Buscamos Refúgio Santa Mãe De Deus Nossa Senhora Do Rosário Abençoai Nossas famílias Nossa Senhora Do Rosário Consolai Os doentes Nossa Senhora Do Rosário Conduzi Nossos passos Para a Santidade Amém Ave Maria Cheia de Graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Receba Mãe A trigésima Sexta Ave Maria Mais uma rosa Neste Já Terceiro Mistério Amém E juntos Comecemos a novena De São José Pelos Desempregados São José Pelos Desempregados Primeiro dia Senhor Foi da vontade Do Pai Que comêssemos O pão Com suor Do nosso rosto Bem sabemos Que o trabalho É digno E abençoado Para nosso sustento Mas Senhor Apesar da boa vontade De trabalhar A tantos Desempregados Senhor O desemprego Causa tantos Problemos A família Na vida pessoal Por isso Pedimos Por vossas Santas Chagas Por aqueles Que estão pedindo A graça De um emprego Olhai Pelos Desempregados São José Providenciai O emprego Para essas Pessoas Que apresentamos Seja por você Ou por alguém Agora é hora De dizer o nome Olhai Pelos Desempregados São José Providenciai O emprego Para essas Pessoas Que agora Apresentamos Senhor Quando estiveste No mundo Foste Escarpinteiro Aprendeste O ofício De São José Tem de piedade Compaixão Dos desempregados Que querem Trabalhar Que precisam Trabalhar Por vossas Por vossas Descaso Descaso Mas que por intercessão De São José Abra Abra as portas Abra as portas Do emprego A estas Pessoas Pelos méritos De vossas Santas Chagas Por intercessão De São José Abra as portas De um emprego Para estas Pessoas Terceira vez Pelos méritos De vossas Santas Chagas Por intercessão De São José Abra as portas De um emprego Para estas Pessoas O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoai Senhor A água As fotos De família Os remédios As roupas Senhor Fazei com que Colhamos os frutos Hoje Dessa quinta Eucarística Com o cerco De Jericó Que libertações Bênçãos Possam acontecer Abençoai Santificai Derramai Bênçãos Do céu Pelos méritos Das Santas Chagas Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Filhos Tenha missa Daqui a pouco Mas eu espero Você Às 19 horas Interceda comigo No Youtube Padre Manzotti Evangelizar É preciso Zoom Zoom Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri